A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Vejo dentro do seu coração Sei o que se passa com você Eu sou o Deus da tua salvação Quem não se esquece de você Chorando você diz que ninguém te entende Que estás ferido e vai morrer Mas diz aqui um Deus que te compreende E deu a vida por você Levante a mão, deixei de sarar você És o protegido pelas minhas mãos E ninguém importa em você Estou mudando essa situação Quem eu amo e guardo não pode morrer Levante a mão e deixe tocar em você agora Só que existe a presença da glória Promessas que eu te vi não me esqueci Sou fiel e cubro o que prometi Não se desesperes, mas espera em paz Filho, eu estou sempre junto a ti Quando você chora, me toca profundo Mas já é hora de sorrir Por você Por você eu tenho o amor maior do mundo Foi por isso que eu te trouxe aqui Levante a mão e deixe tocar em você És o protegido pelas minhas mãos E ninguém importa em você Estou mudando a mão nessa situação Quem eu amo e guardo não pode morrer És o protegido pelas minhas mãos És o protegido pelas minhas mãos E ninguém importa em você E ninguém importa em você E ninguém importa em você Porque você está do lado certo Estou mudando a mão nessa situação Quem eu amo e guardo não pode morrer Quem eu amo e guardo não pode morrer Ai eu não pode morrer E ninguém importa em você Por você!" E ninguém importa em você durch